Que bando de mardinhas! Passam 20 minutos simulando sexo anal e faturam milhões. Eu quebro as costas trabalhando 80 horas por semana para tirar 100 pratas e olhe lá. Agora tenho que ficar aqui para ser insultado por um bruta monte de terror. Olha, aconteceu, só isso. A gente não queria que acontecesse. Só aconteceu. Sinto muito. Sente muito? Ela é minha irmã, cara! A porra da minha irmãzinha! A gente se ama. Pronto, tá aí, tá dito. A gente se ama e já faz muito tempo. Eu achava que era meu melhor amigo e você aí trançando com minha irmãzinha pelas minhas costas! Você devia estar feliz por nós. Vou cuidar dela de direito. Você vai ver. Vai para a puta que te... Vai para a puta, Desmond. Ela está apenas na outra parte do estadio. A outra parte? Vai para a puta, Desmond. Ela está feliz. Vai para a puta, Desmond. Ela está feliz. A outra parte. Vai para a puta de, Desmond. Ela está feliz. Vai para a puta, Desmond. Aquele cara está maluco. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.